E aí, aguentou o treino? Aguentei, aguentei, né? Diz você. Aguentou? E aí, o menino aí, aguentou o treino? Aguentou. Seguinte, rapaziada, saiu um vídeo novo pro canal da Mansão Maromba. Se você ainda não é inscrito no canal, tá na descrição dos vídeos, toda a vinheta aí da Mansão Maromba. Nosso canal tá com quantos inscritos? 325 mil. Quase uma milha, vamos buscar essa milha, né? E tamo aí com o nosso brother, MC Marques. Vai sair uma entrevista aí, logo ou menos, no canal da Love Funk TV. Vai sair um treino, logo ou menos, no canal da Mansão Maromba. E vai sair, que mais? Treino de peito? Treino de peito e também a avaliação do shape dele. Você não vai fugir dessa não, pai. A avaliação do shape eu não sei, vai estar vendo aí, que isso daqui tá ruim. Daqui um meizinho treinando com ele, eu vou... Você nunca tinha treinado antes, pai? Treinei faz um ano. Mas depois parei, fiquei só na correria. E hoje, voltei hoje, não vou parar mais. Será, pai? Juro pra você. Você vai ver, daqui uns dois meses o pai já tá com o shape. E quantos anos aí na correria do funk? 10. 10 anos, pai. Minha primeira música foi lançada de 2011 pra 2012. E nos últimos vídeos, MC Kevin soltou um trecho da sua música. Você consegue repetir, pai? Sonhei que a favela tava linda, que todas as paredes tinha tinta. Criançada corria no meio da rua e o céu tava cheio de pipa. Ninguém com a barriga vazia e as dona Maria sorria. Tinha até barco com sacada virado de frete pra piscina. Acredita? Você que fez essa música, pai? Escreveu, cantou. Você vai falar pra gente de onde que veio essas ideias. Logo ou menos na entrevista que a gente vai fazer com você. Você conhecia essa música? Conhecia. A gente escuta bastante aqui. Todo dia, né, na real? Você posta nos stories, eu falei pra ele, que tem muito a ver com o seu público, né? Uma superação. Eu falei que a galera, o seu público mesmo, se identifica muito com essa música. Eu tinha gravado no vídeo anterior mostrando suas unhas, mas saiu sem áudio. Saiu sem áudio? Saiu, mano. Deber do pé também? Ó, você viu que a galera no meu Instagram, sabe o que eles comentaram? O quê, pai? Você diz em pé, né? Talvez, mano. Diz muito sobre as pessoas, sabe? Mas não quero ver seu pé, não. Comentaram muito nas minhas fotos, assim, você só pintou a unha porque o Toguru reclamou. Mas não foi? Comentar. Não, mas você não fez isso? Eu faço minhas unhas sempre. Eu sempre mantenho elas feitinhas. Só que depois que eu vim pra cá, por conta, não tava conseguindo sair e tal, pra ir fazer. E aí eu pedi pra Monsa vir aqui. Aí fiz. Agora eu vou manter ela feitadinha. Então é isso, galera. Vai sair. Acompanha o canal da Mansão. Fique sempre atualizado. Acompanhe também meu canal, Lá Viu Fã em TV. Muita coisa acontecendo. Muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. E vamos pra cima. Esse Marcos vai ser uma entrevista lá. Galera treinando, galera fazendo acontecer. E os treinos? Pai, tá indo? Treinando. Ficado. Madruga. Não gravou mais o Fábio TV, pai? Gravei hoje. Gravou hoje? O Médio já tá com o vídeo. Olha lá, o Médio. Se tem Médio fazendo novela bi, tem like. Tem like, né? Tamo junto. Acompanha o canal, é nóis. Firação. Valeu. Três e quarenta. Três e quarenta? Três e quarenta. Você costumava sair três e quarenta da sua casa? Não. Como que é essa aí, quatro horas da manhã? Ah, dá um sono. Normal, dá um sono. Dá um sono, né? Normal. Vamos tomar no mercado, vinte e quatro horas. O que que vocês querem ver? Você disse que ia comprar uma mesa. Ah, uma mesa pra academia. Vamos lá, lá no canto. Vamos comprar uma mesa pra colocar lá na academia. Pra galera poder comer. Eu peguei o micro-ondas, coloquei lá. Coloquei a geladeira. Vou comprar panela lá também. Pra fazer frango lá. Pra comprar um fogão, né? Então, vamos deixar tudo, mano. Cem por cento, a manção maronda tá sendo finalizada. Algo menos estará cem por cento pronta. E aí, galera, mais ou menos essa cadeira aqui, ó. Essa mesa, né? Acho feia. Hã? Vai muito certo pegar uma branca. E a academia lá é preta, né? Não tem essa aqui, mas... Quatrocentos de pau, mano. Tem que ser preta lá na mansão, né? Eu já tinha visto uma preta aqui, mano. Ali acho que tem mais. No mercado 24 horas hypado, mano. Grande pra caramba. Não, essa não. Essa é de praia. Cadeira não. Cadeira não. O que que foi? Sabe bater boninha, senhora? É. Tem que começar no chão? É. Embaixadinha, pai. Mano, você não faz educação física, não? Não. Não, não. Mano. Nossa, mano. Faz aí, você. Caramba. Caramba. Tirou a mão e caiu. Nossa, seguro, mano. Eu sou mal doloso, mano. Eu sou mal doloso, mano. Olha o segurança, mano. Desculpa. Foi você. Ai, colgado. Não tem ninguém, ó. Gelou. Vai acertar na mão, por favor. Não. Não, você já deu. Para. Vai. Acertou na barriga. Acertou na barriga. E agora, a gente compra depois? Tem que comprar uma preta, vou ver. Quatrocento pau, tá caro, tá caro, mano, mesmo. Para lá, né? Produtos de limpeza. Eu postei no meu Instagram, né? Se você tem alguma loja fábrica de produtos de limpeza, distribuidora e quiser, né? Ou fazer parceria, ou vender num preço melhor pra gente aí. Porque tá gastando muito, mano. Desde pano de chão, a esponjinha, a detergente, a eucalipto, que é desinfetante. E por aí vai. Chama nós aí no... Vou deixar um número aqui, ó. Pra parceria. Você que é representante. E aí dessas paradas pra pôr no chão. A esponjinha, a lava, a louça, a garfo, os garfos. Tudo some, os garfos da mansão? Some. Não sei pra onde que vai parar. Pô, come e joga fora, não é possível. É descartável. Então, galera, produtos básicos aí de higiene. Tem empresa que é distribuidora, né? Tem um preço melhor, mais acessível. E a mansão, ó, são 20 pessoas, né? Gastando. Então, dei todos esses itens aqui. Né? Até vassoura. Se tem distribuidora aí que quiser fortalecer. Vou deixar um número aqui no WhatsApp. Só de parceria. Chama nós. Vou comprar um desse aqui pra mansão. Pra academia, que é uma esponjinha. E outro pra casa. O que você vai comprar? Presente pro B. Que besteira. E lençol. E papel que ficou bonitinho pra botico. Botico? Esse é o seu nome? É. Você quer ser pra última bota? Você quer pro bebê? Pro B. Descobol. Tá rica, hein? Tá rica. Tá rica. Meu, tá. Quem dera. Você é gorda, mano. Eu posso. Hã? Eu tô magras. Hã? Hã? Tô comendo com garfos aqui. As colheres que vim. As colheres. O que? Tô gravando o seu corte, pai. Ficou bonito. Deixa eu ver. Ficou da hora? Ficou, pai. Ficou? Vai gravar. Ele tá com o ar dele, hã? Acho que tá. Quer noção, amor? Dormir e descansar. Deixa eu ver. Quatro e meia. Caralho, quatro e meia da manhã, velho. Dormir amanhã. Dormir, pô. Boa noite. Ficou. Caramba, trabalho, pai. Tô de dieta, gordinha. Fiz os anjos? Hum, massa, não. Hum, por quê? Saiu? Saiu. Hoje? Fez hoje, já saiu? Saiu agora, é pouco. Por quê? Você errou? Não. Tá sem grude? Quando for colocar no tênis, arriscou. É. Não vai dormir não, menina? Tô. Não vai dormir não? É, tô mirando agora. É sério? Uhum. Que negócio? Da bolsa de estudo, que daí eu acabei a faculdade, já passei, daí só tem uma hora de projeto, daí tem que mandar. Você deu trabalho na sua faculdade, né? Oi? Você deu trabalho na faculdade, né? Sim. Caraca, mano. Tiveram que eu vou aturar cinco anos. Hã? Tiveram que eu vou aguentar cinco anos. Caralho, mano, essa menina. O que o pessoal da sua faculdade tá falando? Tipo, mano, você tá em São Paulo. Tipo, você tá participando de uma mansão. Como assim? Ou ninguém viu? Ah, não da faculdade, mas em geral, as pessoas ficam... Cala a boca, como assim tu tá lá em São Paulo? Sério que tu conhece o Toguro? Como assim? Como tu tá lá? Daí eu fico... Gente, calma. Ele postou o negócio no Insta, perguntando quem quer ser o próximo da casa. Você comentou. E eu comentei, eu auto-me-indico a ser da casa. Aí ele visualizou no Insta dele e no Insta de particular, e eu fiquei... Nossa. E daí eu fiquei 24 horas assim no celular. Tiago, tu vai me responder. E se... Quantos seguidores você ganhou? Vamos lá, gente. Famosinha do Stagnar agora. Vamos lá. Calma aí. Sua mãe te segue no Insta? Segue. Minha mãe? É. Segue. E o que ela fala? Ela só tá de olho. Só tá de olho pra ver o que que acontece. O que que sai de lá, o que não sai. Mas eu converso com ela todos os dias. Calma aí. Eu tenho o antes e depois. Ah, ela tem o antes e depois. Tenho. Antes de colocar o anão do Hype também. Tá, esse. Você já tinha 8 mil já? É. Você já era famosinha, então. É. Tinha esse. Não, esse quando eu já tava aqui. O primeiro dia. Esse eu tava quando eu tava no primeiro dia. Agora vamos ver. Hoje. Hoje. Ah, Jesus. Hoje. Meu Deus. Calma aí. Calma aí. Sai. Trinta mil, velho. Caraca, mano. Essa menina. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho. E é pouco ainda, tá? Claro que é pouco. Vai conquistar mais. Muito bem. Tô seis dias, a partir de hoje, aqui. Tá feliz? Tô. Não quero sair daqui, tá, Thiago? Não quero não? Pô, fico feliz de ouvir isso, sabe? Eu quero ir embora. Eu fico feliz de ouvir isso, sinal que todo o sonho que eu fiz deu certo, que é fazer uma casa pra receber pessoas e que elas se sintam bem como se estivessem na casa delas. Uau. Tipo, digamos, a segunda casa, talvez. Ou a primeira, né? Pode ser a primeira. Você quer ir embora, Sai? Vamos. Vamos embora. Certeza que você vai? Vamos embora. Certeza. Por quê? Porque eu quero ficar longe de você. Ó, meu Deus inicial. E se o Thiago for embora? Aí eu vou ficar triste, é? Ela vai junto. O anel tem que ir junto também, né? Quando eu vou me mudar pra uma casa, eu vou comprar uma casa do lado pra você morar. Não, não. Como assim? Ah, disse que você quer ficar longe de mim. Não. Então. Tem que levar todas as tuas crias juntas, tá bom? Vou levar. Tem junto, tá? Aham, agora pode ser. Não é mais, é só ela. É eu, ela. Vamos lá. Você, todo mundo. E aí, você consegue resumir o que é Mansão Maromba? Tu perguntou isso antes de ontem. É, e você não respondeu. Vai, pergunta de novo. Vamos lá, Foco. Vamos lá, o que que você consegue resumir aí de Mansão Maromba nesses seis dias que você tá aí? Passa rápido, né? Passa. E já é de madrugada e ainda a gente tá aqui acordado, trabalhando. Chegando mais uns objetivos, assim, ó. Vamos crescer de novo. E a Mansão Maromba é minha segunda casa. É isso? É. Que legal. Então é isso. Você ia nas festas de faculdade ou, Gabi? Eu ia... Cara, eu tô comendo, né, meu? Você ia nas festas de faculdade? E a remade de calores. Isso só foi em uma, em quatro anos de faculdade? Mano, você dava trabalho, velho. Eu tô descobrindo isso, mano. Eu tô descobrindo que você tava trabalho, velho. Mano. Mano, eu não dava trabalho, só. Não. É faculdade, né? Você nunca cursou faculdade, senhor? Eu entrei, mas saí. Por quê? Qual curso? Porque na época eu não tinha mais dinheiro pra pagar. E hoje você tem? Hoje eu tenho. Tem que ir sim voltar. Que curso? Psicologia. Ah, sai. Essa loucura. Não, 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 não. Faz moda. Eu fiz moda, amor. Eu fiz moda. Fiz? Fiz. Mas eu não quero... Agora eu quero outro dos gentilhos. Qual? Veterinária. Veterinária? Vai cuidar do Beto, então. Fazer moda. Tô finalizando o vídeo. Tô fazendo algumas compras aqui no Mercado Livre. Olha a hora. Sete horas da manhã, velho. Tamo aqui, comprei algumas paradas pra academia. Puxador, bababá, bababá. Deu... Qual o valor total? Treze e pouco total, eu acho. Comprei kit com presilha. Comprei também as cadeiras, ó. Treze e oventa e cinco. Cadeira com as mesas, já. Comprei um bebedouro, mil e cem reais. Comprei uma capinha. Capinha, unidades. Comprei prato descartável. Comprei copo descartável. Comprei colher descartável, mano. Então, tudo isso é utilizado na Mansão Maromba. É gasto na Mansão Maromba, o colchonete. Tudo, mano. Então, eu tô investindo muito. Espero algum dia colher. Tamo colhendo, na realidade. Mas tamo investindo mais do que colhendo. Colhendo, mas... Uma hora nós vamos colher coisa boa. Se você tá junto, deixa aqui like. Se você... Uma das seis horas da manhã nós editando, velho. Que delícia no like. Que delícia no comentário. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.